Fala pessoal, aqui Fred Maciel, hoje explicando para você as diferenças entre a viola caipira e o violão. A primeira diferença é que o violão é um instrumento de seis cordas. Você vai encontrar seis tarraxas aqui na mão do instrumento. Já a viola tem dez cordas. Você vai perceber dez tarraxas, cinco de cada lado. Só que com um porém. A viola possui dez cordas, mas que a gente costuma falar que são cinco pares de cordas. Por quê? Porque quando você toca, você sempre vai apertar duas, sempre duas cordas. O violão possui afinação fechada. O que é isso? Se você tocar as cordas soltas, você não vai ouvir um som agradável. Para isso, você teria que colocar um acorde, onde teria um som mais agradável. Já a viola, se você tocar as cordas soltas, você já tem um som de um acorde. Então, por isso, o som da viola sendo tocado solto, as cordas soltas, é um som mais bonito. Os violões podem ser de cordas de nylon, como este, ou cordas de aço, como este. Já a viola, somente cordas de aço. Porém, o violão mais adequado para você que é iniciante é o de cordas de nylon. Porque pode-se dizer que os seus dedos irão ficar mais confortáveis no nylon que no aço. Uma outra diferença está no tamanho. A viola é um pouco menor que o violão. Já na forma de tocar, o violão usa-se mais tocar com os dedos. Ou seja, sem paleta, sem dedeira, sem nenhuma ferramenta a mais. Somente com as unhas e os dedos. Já a viola também toca com os dedos. Porém, muitas pessoas gostam de usar a dedeira, que é colocada no dedo polegar, direito, onde facilita na hora de ferir as cordas. Usa-se no violão tocar dedilhados, onde você usará os dedos polegar, indicador médio e anular. Só este o mínimo que não é muito utilizado. Já na viola, temos o ponteio. O ponteio é caracterizado por usar somente o dedo polegar e indicador. Então, você vai tocar desta forma. Polegar, indicador. Com isso, com estes dois dedos e este dedo, eu vou tirar um som assim. No próximo vídeo de amanhã, eu irei explicar mais diferenças sobre o violão e a viola. Porém, eu vou responder a pergunta que vários alunos me fazem. Qual é mais difícil? O violão ou a viola? No vídeo de amanhã, você saberá a resposta. E quem gostou deste vídeo de hoje, se inscreva no meu canal do YouTube e participe na minha página, deixando aí o seu comentário, curtindo. Participe! Está rolando o mini curso de violão. Amanhã iremos para a aula 2. Para você acessar o mini curso, você precisa se inscrever no site www.fredemaciel.com.br Lembrando que após a inscrição, você precisa ir no seu e-mail e confirmar a sua inscrição, para que você esteja oficialmente cadastrado. A grande novidade é que, a partir de amanhã, estaremos também enviando aulas para a viola caipira. Então, você vai poder escolher em fazer o mini curso de violão ou de viola. Olá!